Boa noite a todos. Espero que vocês estejam muito bem nessa quinta-feira. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia e último dia da nossa terceira edição da Cimealha. Bom, eu sou Beatriz Queiroz e faço parte do Centro Acadêmico da Engenharia de Alimentos da UFTM. E juntamente comigo vem a nossa coordenadora, professora Carolina, coordenadora do evento e presidente do comitê de estágio. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Então, hoje é o segundo dia da terceira Cimealha. Eu quero desejar um bom evento para todo mundo. Hoje vai ser o workshop de frente com o mercado de trabalho. Nós temos duas convidadas muito especiais. Já quero agradecer de antemão a presença delas, a participação no nosso evento. A gente organizou com bastante carinho para vocês. Então, para todo mundo que está assistindo ao vivo com a gente, para quem vai assistir depois. Eu espero que todo mundo aproveite. faça perguntas, pode interagir aqui com a gente, através do chat. Tirem todas as suas dúvidas e um bom evento para todo mundo. Podemos começar, Bia. Muito obrigada, Carol. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês estejam preparados para esse dia recheado de informações e conteúdos. E, bom, para a gente começar o nosso workshop, é com muita alegria que eu convido a Laura Torres para contar um pouquinho para a gente de como a gente pode se destacar no mundo corporativo, utilizando o LinkedIn na prática. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bia. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite desde já. Então, bora lá. Vamos para o nosso treinamento? Bom, gente, já comecei assim, bora lá, bora para o nosso treinamento, porque eu vou me apresentar um pouquinho mais, tá? Deixa eu só introduzir para vocês o que a gente vai falar aqui hoje. Já agradeço também pelo convite, tanto a Beatriz, quanto a professora Carol e o Centro Acadêmico. Espero muito que vocês aproveitem a pauta de hoje, também foi feita com muito carinho para vocês. Para quem não me conhece, vou me apresentar daqui a pouquinho. Mas tema super importante para o mercado de trabalho, de fato, como usar o LinkedIn, assunto que está super em alta agora. Na realidade, sempre esteve dentro do mundo corporativo. Mas entre nós, jovens, acho que é um assunto extremamente importante para a gente explorar e aproveitar da melhor forma possível. Então, bora lá. Deixa eu até explicar para vocês quem sou eu, por que eu estou aqui falando sobre isso hoje, né? Por que a Laura veio falar aqui com vocês sobre LinkedIn. Então, eu sou a Laura, mas todo mundo me chama de Laurinha. Então, assim, fiquem à vontade. Só minha mãe insiste em me chamar de Laura ainda. Eu tenho 21 anos, estudo administração e trabalho como estagiária no iFood e na área comercial. E, assim, a área comercial está em tudo na nossa vida, né? Eu trabalho diretamente com vendas. E eu vou falar muito sobre isso hoje, porque o LinkedIn, ele não passa de você estar vendendo as suas experiências profissionais para o mundo corporativo, de uma forma estratégica, que realmente ressalte pontos que sejam relevantes na sua jornada do mercado de trabalho. Eu também sou criadora de conteúdo no Instagram, na página Liga do Estágio. Então, hoje eu estou aqui representando a Liga, tá? Eu criei a Liga do Estágio com uma missão de facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. E foi disso, assim, desse inconformismo, depois de eu ter passado por um processo seletivo com mais de 40 mil inscritos para entrar no iFood, que eu entendi, de fato, a necessidade de auxiliar nós, jovens, a entrar nesse mercado de trabalho e mostrar que o mercado de trabalho não é esse bicho de sete cabeças, que os processos seletivos, eles não precisam ser tão difíceis quanto as empresas vendem, quanto parece ser, e que existem ferramentas, como o próprio LinkedIn, que facilitam muito a nossa entrada no mercado de trabalho, que dão uma visibilidade muito grande para a nossa carreira, desde muito cedo, desde a época da faculdade. Então, eu estudei muito sobre isso desde 2019, e aí já entra ali na minha outra parte da apresentação, é que eu também cursei três anos de Engenharia de Alimentos pela UFTM, e por isso eu sou pós-júnior da AGEA. Durante esses três anos que eu fiquei na Engenharia de Alimentos, eu fiz parte da AGEA desde 2019, e foi ali que eu tive meu primeiro contato com o mundo corporativo, foi ali que eu comecei a entender um pouco melhor sobre como que funcionava, de fato, esse mercado de trabalho, o que que vem depois da faculdade, o que que a gente não aprende no ensino médio. E desde 2019, eu aprendi muito sobre LinkedIn, tive diversas palestras, diversos workshops, agradeço muito pela oportunidade da AGEA, e foi ali onde eu me encontrei. Então, assim, sou estudante de administração, já fiz Engenharia de Alimentos, o que que uma coisa tem a ver com a outra? De fato, eu me encontrei, entendi o meu caminho, entendi a minha paixão pelo comercial, pela comunicação, foi justamente o que me incentivou a fazer a liga do estágio. Na AGEA, nesses três anos de Engenharia de Alimentos, então já fica a mensagem para quem, às vezes, está confuso, não sabe muito bem o que fazer, nunca é tarde para a gente conseguir, de fato, seguir o nosso caminho, seguir o nosso coração. E foi ali, durante esse período na faculdade, durante esse período na UFTM, que eu consegui criar essa bagagem profissional para estar aqui hoje, para estar falando com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é o LinkedIn. Então, bom, alinhados, já entendemos quem é a Laurinha, por que ela está aqui falando sobre LinkedIn hoje com a gente, e vamos começar, de fato, a entender um pouco mais sobre o que a gente vai falar nesse dia de hoje. Então, vamos entender um pouco de como que o LinkedIn funciona e como que a gente pode usar ele de forma estratégica para a nossa carreira profissional. Essas são as mensagens principais que eu quero passar para vocês hoje no nosso treinamento. Já deixo aqui aberto que é para ser algo bem dinâmico, então mandem perguntas, interajam, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Aqui é um espaço muito aberto, muito confiável, então, assim, de fato, fiquem à vontade, não existe pergunta burra, inclusive, eu vou falar sobre o LinkedIn desde o início, o que é o LinkedIn, para que ele serve, como que ele pode nos ajudar justamente para que todo mundo esteja bem alinhado e realmente veja o LinkedIn de uma forma diferente depois daqui. As pautas que a gente vai passar hoje, é para que serve? Então, vamos entender como que ele funciona, para que ele serve, como que a gente pode utilizar ele ao nosso favor. Vamos ver também como construir um perfil campeão, e eu vou explicar também o que é o perfil campeão, que eu sei que muita gente não sabe ainda, mas vou explicar para vocês passo a passo de como fazer um perfil estratégico no LinkedIn. Vou falar para vocês também como se destacar, e aí já entra o tópico de como fazer publicações no LinkedIn que sejam assertivas, objetivas, e que tenham esse destaque na nossa carreira profissional, e aí já entra a parte da estratégia, de fato, de como usar o LinkedIn ao nosso favor. Vou dar algumas dicas de ouro que eu falo, que são conselhos que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a fazer o meu perfil no LinkedIn lá em 2019, que facilitariam muito a minha vida hoje, que realmente deixaria tudo mais fácil, e eu quero passar isso para vocês. E para finalizar, temos um post-work, que na realidade é um presentinho que eu deixei aí, que para quem já segue a Liga do Estágio já sabe, então já deixo aqui o spoiler, quem acompanha lá no Instagram, os materiais que eu preparo, as dicas que eu dou, já sabe desse material, porém, quem não acompanha vai ter a oportunidade de aproveitar desse bônus, vamos falar assim, do treinamento, no final. Alinhados, então, bora começar, de fato, a entender para que serve o LinkedIn, o que é o LinkedIn. E, bom, podemos chamar o LinkedIn de vitrine profissional, nada mais é do que isso. Eu gosto também de resumir o LinkedIn como nosso currículo vivo, mas de uma forma muito mais estratégica e muito mais ampla que o currículo, né? Por quê? Quando a gente vai mandar um currículo para uma empresa, a gente não pode colocar tudo o que a gente fez na nossa vida. Aí já fica aí uma outra lição, né? Quando a gente está se candidatando para uma vaga na área comercial, por exemplo, nem sempre é relevante a gente citar um projeto de boas práticas de fabricação que a gente fez durante o período da faculdade. Então, o currículo é algo muito mais específico. Já o LinkedIn, por outro lado, ele pode ser o seu currículo vivo, que conta exatamente tudo o que você fez na sua vida. Lá não importa se você fez um curso de boas práticas de fabricação, que não tem nada a ver com a área comercial, por exemplo. Lá você pode colocar exatamente tudo o que você fez. Então, é de fato a vitrine que mostra o profissional que você é, todas as experiências que você teve na sua vida. E também é a maior rede social corporativa. Então, ali de fato está os profissionais do mundo todo, empresas do mundo todo. E a gente consegue usar isso ao nosso favor, justamente para a gente expandir o nosso networking, que é a nossa rede de contatos no mundo corporativo. E networking, gente, dentro do mundo corporativo, é vida, assim, é necessário para que a gente consiga se destacar e chegar mais longe, tá? Infelizmente, tem algumas pessoas que não gostam disso, mas é a realidade hoje em dia. A gente precisa estar conectado com pessoas estratégicas, e o LinkedIn facilita muito isso para que a gente consiga se destacar e chegar em patamares que, às vezes, a gente nem imagina. E aí já entra como outro ponto, né, essa questão de fazer conexões estratégicas, é que o LinkedIn facilita muito na nossa entrada no mercado de trabalho para conseguir vagas de emprego. E eu vou mostrar aqui para frente, no próximo slide, eu trouxe para vocês um exemplo muito claro de como isso funciona na prática. Como que o LinkedIn facilita a nossa entrada no mercado de trabalho. Não vou dar muito spoiler para vocês, mas vocês vão ver que realmente isso funciona. E o LinkedIn não é uma falácia, ele realmente existe para facilitar a nossa entrada no mercado de trabalho. E usando ele bem estrategicamente, sabendo o que você está fazendo lá, você vai conseguir se destacar de uma forma muito mais rápida e fácil. E não precisar passar por todas aquelas etapas dos processos seletivos que muita gente, muitas vezes, a gente tem que enfrentar para conseguir uma vaga de emprego. Mas, além disso, também, eu acho que algumas vezes as pessoas não sabem, né, ver o LinkedIn só como uma rede social do mundo corporativo, não vê nada muito relevante. Mas o que pouca gente sabe é que o LinkedIn, ele também é usado estrategicamente por empresas. E ele pode ser usado mais estrategicamente por nós também, que utilizamos e utilizamos a rede social a nosso favor, né. Podemos utilizar a rede social a nosso favor. Pelas empresas. Ele é muito usado para buscar clientes, para divulgar, aí realizar eventos. Hoje, a tecnologia do LinkedIn já permite essa divulgação, essa realização de eventos pela própria plataforma. E para anunciar vagas de empregos, né. Que aí, nesse caso, nós que nos aproveitamos dessas vagas de empregos. Mas o que eu gosto também de fazer no LinkedIn é realizar cursos. E aí, já entra lá no pós-work que eu falei para vocês, que eu trouxe aqui um brinde para o final do nosso treinamento. Dá para a gente realizar vários cursos de todos os assuntos que vocês imaginarem através do LinkedIn, de forma gratuita e ainda com direito a certificado. Então, já deixa ali um bônus no currículo e facilita muito na hora de se candidatar para uma vaga de emprego. E também para acompanhar notícias. O LinkedIn, ele tem uma inteligência que ele entende o que você acha relevante no seu dia a dia, com base nas suas pesquisas, com base nos conteúdos que você consome, nas pessoas que você tem conectado ali na rede social. E ele te traz notícias todos os dias que realmente são relevantes para você, que ele entende que você gostaria de consumir. Então, isso é super legal para se manter enterado das atualidades do mundo, das empresas, principalmente. Então, é uma rede social muito ampla. Ela não serve só para você publicar as coisas ou para você consumir conteúdos ou só para você ficar se conectando com as pessoas. Como eu falei para vocês, dá para a gente usar isso muito mais objetivamente no nosso dia a dia. Fechado? Bom, e aí eu falei para vocês que dá para a gente facilitar a nossa entrada no mercado de trabalho, né? E muitas vezes as pessoas acham, nossa, eu nunca vi ninguém conseguindo uma vaga de emprego pelo LinkedIn. Ou as pessoas falam que os recrutadores chamam a gente pelo LinkedIn, mas eu nunca vi isso acontecendo. Então, aqui eu coloquei dois exemplos de vários que já aconteceram comigo, de recrutadores vindo me chamar para pular todas aquelas etapas do processo seletivo. Então, inscrição, teste de lógica, teste comportamental, teste de fute cultural. Não precisaria passar por nada daquilo e ir direto para a fase de entrevistas. É isso que eu estou falando para vocês. É essa facilidade que o LinkedIn proporciona para a gente e realmente dá para a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Então, imagina, a gente não precisar passar por todas aquelas fases dos processos seletivos. E como que a gente consegue isso? Sabendo usar o LinkedIn ao nosso favor. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma empresa na área comercial, né? Um estágio 100% remoto, me convidando para fazer uma entrevista. E isso acontece, sim, gente. Tipo, a maior parte das pessoas que usam o LinkedIn, de fato, da melhor forma. Que realmente sabem como usar o LinkedIn ao nosso favor. Que vendem as experiências que têm. Que realmente sabem como se portar dentro do LinkedIn. O que colocar na hora do perfil. Como usar as palavras-chaves. Eu vou falar um pouco sobre palavras-chaves com vocês ao decorrer da apresentação. Sabendo usar essas palavras-chaves ao nosso favor. E é isso que acontece. E do outro lado, um estágio 100% presencial, mas de uma empresa bem grande. Até não coloquei os nomes das empresas aqui. Mas fiquei super feliz com o contato. Não aceitei, não estava precisando no momento. Mas imagina, você está ali sem pretensão nenhuma e a oportunidade bate na sua porta. É isso que o LinkedIn pode proporcionar. E é assim que eu espero que vocês saiam daqui do final desse treinamento. Tendo oportunidades como essas. Então, ok. Agora que vocês já entenderam como o LinkedIn funciona. Como que vocês podem usar isso sendo que vocês ainda estão na faculdade? Eu acho que quando eu vou dar treinamento de LinkedIn as pessoas sempre me perguntam Beleza, Laurinha, já entendi. Nossa, super legal. Mas você já está fazendo estágio. Você já teve experiências profissionais antes. É óbvio que fica mais fácil das pessoas conseguir... Dos recrutadores se interessarem em fazer com que você participe dos processos seletivos. Mas eu não estou na faculdade ainda. Nem estou procurando estágio agora. Será que realmente vale a pena eu fazer o LinkedIn, ter todo o trabalho? Porque dá trabalho. Fazer um perfil e ficar lá usando a rede, estrategicamente. Será que vale a pena? E aí eu já trago a resposta para vocês. Pergunta bem retórica. É que, gente, olha a vantagem que a gente tem enquanto universitário. É uma vantagem que a gente precisa aproveitar ao nosso favor. E eu vou deixar bem claro um exemplo de um profissional que está no mercado de trabalho há cinco anos. Ele já fez pós-graduação, ele tem diversos cursos no currículo, mas ele não tem LinkedIn. E ele decide criar um LinkedIn porque está difícil dele conseguir um emprego. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que preencher tudo isso de um dia para a noite, né? Então, as pessoas não vão ter nem chances de ver em tempo real o que ele está fazendo. As pessoas não vão conseguir ver os cursos que ele fez. Se ele fez esses cursos há muito tempo, isso acaba nem sendo relevante nos dias de hoje. E nós que somos universitários, que estamos fazendo as coisas em tempo real, tem muita coisa acontecendo, tem muita oportunidade na faculdade, como, por exemplo, um curso desses, né? Que a gente está se especializando em um assunto que é super em alta no mercado de trabalho. A gente tem a chance de usar o LinkedIn em tempo real e se destacar, mostrar isso para as empresas, mostrar que você é um universitário diferenciado, né? Eu vou falar muito sobre quebrar padrões aqui hoje. E usar o LinkedIn desde cedo é quebrar padrões, é ser diferente no mercado de trabalho. Então, é a hora da gente aproveitar essa vantagem ao nosso favor e começar a se destacar desde cedo para não precisar chegar lá na frente e ficar desesperado, não tendo que fazer perfil, não tendo que preencher informações. Muitas vezes a gente até esquece o que a gente fez, né? Nem sempre a nossa memória consegue ficar fresca das coisas que nós fizemos, das experiências que nós tivemos. Então, é a chance de aproveitar as vantagens que a gente tem enquanto jovens ao nosso favor. Beleza. Agora que a gente já entendeu, já entendemos a importância do LinkedIn, vamos começar a falar, de fato, como construir um perfil no LinkedIn. E o que é esse perfil campeão? Como que assim o LinkedIn chama esse negócio de perfil campeão? O que é isso? De onde surgiu? Vou explicar para vocês. O perfil campeão, o LinkedIn próprio fala que é a ponta do iceberg de um perfil muito bem feito. Um perfil muito bem feito, segundo o LinkedIn, ele precisa ter seis elementos principais. A foto de perfil, o resumo, uma lista de experiências, a localização, a competências e habilidades listadas e formação acadêmica. Então, o LinkedIn considera isso como o essencial para você ter um perfil campeão, que de fato é um perfil que se destaque, que seja relevante para a rede social. Mas, além disso, não é só colocar as coisas lá e não ter nada em troca. O LinkedIn fez uma pesquisa recentemente e ele publicou que os usuários que possuem os perfis completos, os perfis campeão, eles têm 40 vezes mais chances de receber uma oportunidade através do LinkedIn. Então, se hoje você não tem um desses seis elementos, significa que você está abaixo ali dessa porcentagem, que você tem 40 vezes menos chances de receber uma oportunidade como aquelas que eu mostrei para vocês no início do treinamento. Então, fica aí o alerta do quão é importante fazer o perfil ser realmente muito bem feito. Aí, vocês podem pensar, beleza, mas eu tenho tudo isso, mas nunca ninguém veio me chamar, nunca ninguém veio me convidar para fazer parte de processo seletivo nenhum, para pular etapa nenhuma. E aí, quem entra e pula o gato? Não adianta ter esses seis elementos e não usar esses elementos estrategicamente no dia a dia. Não adianta só colocar uma foto de perfil, mas colocar uma foto de perfil nada a ver com o que a rede social pede. Não adianta colocar um resumo, mas não colocar um resumo muito bem escrito. E é aqui que eu vou mostrar para vocês como construir esses seis elementos e até bônus, tá? Não é só fazer o básico, a gente quer quebrar padrões, a gente quer se diferenciar, a gente quer mostrar além do que todo mundo faz e tem como fazer isso. Então, vamos passar ponto por ponto para vocês entenderem como fazer essa construção muito bem feita e ter um perfil campeão de verdade. Porque eu não gosto desse campeão básico, não. A gente tem que ter um campeão que realmente seja diferenciado. Então, vamos começar a passar por tópico por tópico do que é necessário para fazer a construção desse perfil. Começando pela foto de perfil. A foto de perfil, de fato, é obrigatória. Quando você faz lá o LinkedIn, ele já vai estar alertando para você que você precisa colocar a foto de perfil. Ah, gente, não adianta colocar a foto de perfil com colete da Atlética. Não adianta colocar a foto de perfil segurando a caneca da engenharia de alimentos. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que entender que é uma rede social do mundo corporativo. Você não vai colocar a mesma foto de perfil que você pode colocar no seu Facebook ou no seu Instagram. Você realmente precisa passar essa imagem profissional. Aqui a gente está falando de uma rede social profissional. Então, o conselho que eu dou, né? Os três tópicos que eu julgo extremamente importantes para uma foto de perfil ser uma foto de perfil campeão. O rosto bem centralizado, uma boa iluminação e um fundo neutro. Então, imagina, você coloca uma foto com um monte de coisas atrás, né? Os seus amigos, você está numa festa, sei lá. Até uma foto que não precisa necessariamente ser, vamos dizer assim, fora do que é aceitável dentro do LinkedIn. Pode ser uma foto, às vezes, com uma paisagem no fundo. Isso não é bem legal. Até porque você precisa ser o foco. E aqui a gente não está falando de beleza, né? Tem muita gente que tem vergonha de colocar uma foto porque fala, ah, mas eu não quero ser julgado pela minha beleza. Não é sobre isso. É sobre a imagem profissional que você passa. Então, o fato de você estar com o rosto bem centralizado, com uma boa iluminação, um fundo neutro que destaque o profissional que você é, já dá aquele diferencial e passa aquela confiança para o recrutador na hora dele te chamar para participar de um processo seletivo. A capa, ela não é obrigatória, tá? Quando você faz o LinkedIn, ele já deixa uma capa para você pronta ali, a capa padrão, e ela não é julgada na hora de fazer a construção de perfil campeão. Porém, olha a diferença de um perfil que tem uma capa, que chama atenção, que aí vocês podem perceber que o destaque não é necessariamente o fundo da minha foto, mas sim a minha capa. E eu gosto disso também, de fazer a capa personalizada, com algo que me represente, relacionada à minha área de atuação, porque realmente é o que chama atenção, que o recrutador bate o olho e é bonito visualmente. A gente precisa entender que na hora de vender as coisas também, a gente precisa colocar ali a questão da estética na hora da venda da marca pessoal. Então, uma capa personalizada, não precisa você fazer na Lucanva, fazer algo do zero. Você pode pegar simplesmente algo da internet pronto, que represente a pessoa que você é, ou a área que você atua. Então, vocês podem ver vários profissionais que colocam capas com livros, ou frases, ou coisas que realmente sejam relacionadas ao que eles fazem. Então, o iFood hoje, ele disponibiliza vários tipos de capas. Vocês podem ver que os funcionários do iFood nem sempre usam a mesma capa, mas sempre há algo relacionado ao iFood, porque é para você realmente pegar algo que represente você. Então, fica aqui já esses dois tópicos na construção de perfil campeão. Quebramos os padrões, já partindo, para chamar a atenção dos recrutadores de fato. Sobre e descrição. Aqui entra, assim, um bicho de sete cabeças, a galera morre de medo. Eu vejo sempre, as pessoas fazem o perfil inteiro bonitinho, mas não se descreve, porque eu acho que é aqui que pega a questão do autoconhecimento, né? Para se descrever, a gente precisa entender quem somos nós. É ali a hora de falar sobre você, citar a sua formação, destacar, olha a língua travando, destacar as suas experiências e utilizar as palavras-chave ao seu favor, mais uma vez. Aqui tem uma estrutura que simplifica muito na hora de fazer isso, porque eu confesso para vocês que eu também, lá em 2019, fazendo o meu perfil, eu penei muito para conseguir construir algo que eu estivesse satisfeita e que me representasse. E analisando vários e vários perfis, porque LinkedIn é assim, é realmente calar o que as pessoas boas mesmo, o que os CEOs das outras empresas fazem no perfil dele que eu posso colocar no meu. Então, foi assim que eu consegui construir o meu LinkedIn, de fato, e me sentir satisfeita com ele. Então, eu criei essa estrutura que eu acho que facilita muito na hora de fazer a descrição. Então, divide em três parágrafos ali e usa o primeiro para falar sobre a sua formação e a sua área de atuação. O segundo, você fala sobre as suas experiências e os destaques que você entregou de forma bem resumida, né? Que você não precisa escrever uma bíblia, não precisa colocar todas as experiências no seu currículo, lembra da estratégia, da objetividade. E, por fim, você coloca palavras-chave. Vamos passar um por um. Eu vou olhar para o lado aqui porque eu estou lendo aqui também na tela, que eu estou compartilhando com vocês. Vamos entender como a gente pode falar da nossa formação e da nossa área de atuação. Então, vocês vão perceber que tem uma chamada aqui. Nesse caso, a minha descrição, né? Graduando em administração, apaixonada por empreendedorismo e faminta por evolução. Afinal, serem conformadas a ter coragem de sonhar e a ousadia de agir. Hoje, atuo como estagiária no iFood, na área comercial e trabalho diariamente visando alimentar o futuro do mundo através da digitalização do universo da alimentação e revolucionar a jornada de compra do mercado B2B brasileiro. Aqui, eu estou falando o que eu faço e, de fato, o que eu estudo. Mas eu deixo isso atrativo. Aqui que a gente está falando da venda, né? Da gente realmente vender a nossa experiência, vender quem nós somos. É para deixar aquilo interessante. Não adianta você colocar o padrão, o que todo mundo coloca ou colocar um textão, porque as pessoas não vão querer ler até o final. Então, o negócio é tentar fazer, ficar mais atrativo possível. Quando destapar as experiências agora, e eu vou falar também que não precisa ser experiência profissional, vocês vão entender. a experiência que eu coloquei aqui é que, ao longo da trajetória, na graduação, participei do maior movimento estudantil regulamentado do mundo e pude liderar equipes compostas por mais de 25 pessoas. Nesse período, também fui responsável por toda a gestão estratégica da organização e finalizei meu ciclo em 2021, entregando junto aos membros o melhor ano de resultado da história. É uma experiência profissional de carteira assinada? Não. É a empresa Júnior, é a AGEA. O maior movimento estudante regulamentado do mundo é o movimento de empresa Júnior. Então, eu estou só exaltando uma experiência que, para muitas pessoas, pode parecer simples, mas que, na visão do mercado de trabalho e colocado com boas palavras, a gente pode parecer, de fato, algo relevante que, para mim, na minha visão, é, de fato, relevante. Como eu falei para vocês, foi ali onde eu me encontrei, foi ali onde eu vi a importância de se encontrar mesmo, a importância de ser conformado, que foi o que eu coloquei ali no primeiro parágrafo. Então, é você saber destacar essas experiências que você viveu. Todo mundo aqui já teve uma experiência de vida que foi marcante. E, quando você é universitário, ninguém espera que você tenha uma experiência profissional formal. Apesar de eu ter tido experiências profissionais formais antes desse estágio que eu estou fazendo agora, eu acho extremamente mais relevante falar do movimento de empresa Júnior, até porque eu estou na fase de estágio ainda, eu ainda estou na fase da faculdade. Então, para as empresas, isso fica muito mais atrativo, até porque a empresa Júnior, ela é muito bem vista no mercado de trabalho. Mas isso serve para todos os projetos que você já fez, para tudo que você já participou na vida. Aqui, você não precisa necessariamente colocar a empresa Júnior. Você consegue ressignificar experiências de vida que você já teve e dar destaque naquilo de forma bem relevante. E, para finalizar, as palavras-chave. Durante minha jornada profissional, também palestrei em diversas organizações e comunidades sobre habilidades que possuem experiência, como vendas, oratória, liderança, gestão de pessoas, gestão de tempo, entre outros. Por isso, também me considero fascinada pelo poder da educação. Aqui, a gente está falando de palavras-chave que você gostaria de ser reconhecido pelo que você faz. São palavras-chave que, na hora do recrutador procurar uma pessoa que entende sobre vendas, ele possa me achar. Então, tudo no LinkedIn é estratégico. Se vocês lembrarem do segundo print que eu coloquei, a moça veio me chamar para uma vaga de CRM, na área comercial. E, em uma das minhas experiências, eu descrevi que eu era responsável pela parte de CRM da empresa que eu participei. Então, todas as palavras que você usa no LinkedIn são estratégicas na hora das pessoas te recrutarem. Eu quero que o recrutador entre no meu perfil para me convidar para um estágio na área comercial e ele veja que eu já falei sobre vendas, que eu realmente tenho essa experiência e que isso é algo que eu sou familiarizada. Então, mais uma vez, há estratégia ali do seu lado na hora de fazer essa construção. Pode parecer difícil? Pode parecer difícil, mas o conselho que eu deixo aqui para vocês é procurem perfis de pessoas relevantes no mercado de trabalho e se inspirem nelas. Foi exatamente o que eu fiz aqui quando eu construí isso aqui. Eu fui lá procurar o CEO das empresas, eu fui lá ver o CEO do Anubento, eu fui lá ver o CEO do iFood, eu fui atrás de pessoas do meu ambiente de trabalho, que nesse caso era a empresa júnior na época, ver como que essas pessoas se vendiam e me inspirei e tentei fazer do meu jeito. Então, é isso que a gente consegue fazer, é assim que a gente consegue facilitar isso e se vender da melhor forma possível. Então, não é um bicho de sete cabeças e lembrando que é obrigatório na hora da construção no perfil campeão. Então, se você não tem, significa que você tem 40% de menos chances para se destacar no mercado de trabalho. Oi, Laurinha. Oi, Bia. Rapidinho, acho que caiu a nossa transmissão, só uns dois segundinhos, nessa parte final que você estava. Mas é rapidinho, tá? Já te retorno. Vou pegar uma agulha aqui. Tchau. 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 E aí E aí